A Vida da Princesa Cajar da Pérsia Catar foi uma princesa persa, em um tempo onde os padrões de vida e de beleza eram bem diferentes dos atuais. A história de Catar é surpreendente do início ao fim. Além de ser considerada a mulher mais bela de sua época, sendo referência de beleza, ela era uma mulher muito à frente de seu tempo. Defendeu o feministo em uma época absurdamente patriarcal. A princesa se chamava na verdade Zara Shanon Tadya S. Soltani. Ela viveu durante o fim do século XIX e início do século XX. Cajar é o nome da dinastia a qual pertenceu, mas é também o nome pelo qual ficou conhecida historicamente. Zara fazia parte da família real iraniana que permaneceu no poder desde de 1785, sendo derrubada no ano de 1925 com a tomada de poder pela dinastia Palavi. Cajar era filha do rei Nasser Al-Din com uma de suas esposas, Turan E. Soltani. A princesa era um grande símbolo de beleza em sua época, representando o mais alto grau de perfeição. É bem difícil de acreditar que uma mulher como Cajar, supostamente retratada na imagem, seja referência de beleza. Porém, eram outros tempos e naquele período a mulher bela era vista de outra maneira. Além da depilação não ser uma prática bem vista, algumas mulheres chegavam até mesmo a serem obrigadas a comer para ganhar mais peso e agradar melhor aos seus maridos. Bem diferente do que estamos acostumados, não é mesmo? Voltando à nossa princesa persa, Cajar ficou conhecida por ser a fundadora do grupo Anjoma ou Hiansevan, instituição popularmente conhecida como Sociedade da Liberdade das Mulheres. Além de lutar pelo direito das mulheres e pela igualdade entre os sexos, ela foi escritora, pintora, intelectual e ativista. E não é só isso, Cajar foi também a primeira pessoa a usar trajes ocidentais e a tirar o hijab em meio aos persas. A vida da princesa não seguia completamente a tradição de sua época. Naquele tempo a mulher crescia, era entregue pelo pai ao seu marido, tinha filhos e vivia submissa ao seu senhor. Cajar, apesar de ter se casado e tido quatro filhos, não se submetia àquela cultura. Ela defendia os direitos da mulher e lutava por igualdade sem ter medo. Depois de se casar, ela acabou se divorciando, o que absolutamente não era esperado naquele tempo em uma sociedade como o Irã. Não há nenhuma confirmação, mas relatos de diversas fontes afirmam que a princesa chegou a passar por 145 pretendentes e rejeitou todos. Desses, 13 teriam cometido suicídio por não saberem viver sem o grande amor de suas vidas. Cajar parecia viver fora de seu tempo. Não é à toa que sua personalidade foi estudada por pesquisadores de todo o mundo. Os impactos de sua vida revolucionária foram contados e recontados por diversas vezes ao longo da história. Até hoje sua vida é objeto de estudo em diversas universidades ao redor do mundo. Sua coragem e ousadia de viver a vida que considerava correta em um tempo tão difícil, em especial para mulheres, é verdadeiramente impressionante. Espero que tenham gostado. Até a próxima!